E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui com o CGZão, cara CT25 Fan 2008 com farol de twister, galera, olha só como que ficou isso aqui, cara Dá uma olhada, coloquei aqui a lâmpada amarelinha, padrãozinho original, galera Vamos dar um rolezinho com a moto hoje, tá meio sujo aqui só, cara, porque cheio de marcar de mão, tá vendo? Vamos dar um rolezinho aqui com ela hoje, galera, primeiro rolê com o farol de twister, mano E vamos ver como que ficou, né, cara? Tá começando a escurecer agora, galera Fechar aqui a viseira Não dá pra ver questão de iluminação ainda, galera Porque tem bastante claridade, mas tá começando a escurecer Daqui a pouco, quando a escurecer, eu vou contar com vocês aí Mostrando certinho ele à noite, beleza? Vamos ver se a gente consegue aí um lugar bem escuro Pra gente ver como é que vai ser a iluminação desse farolzinho aqui Esse farol aqui, galera, ele é um pouco maior, tá? Do que o original da moto E ele tem esse arco aqui cromado Quem quiser saber como colocar, como fazer adaptação, galera Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do vídeo, tá? Que eu faço a instalação desse farol Beleza? Lá no vídeo tem todo o passo a passo Tudo certinho, galera Oxi Mano, você viu ali um cachorro, velho? Isso é louco E tá bem na parte branca ali Mano, eu não vi Na hora que eu tava chegando perto que eu vi, mano Isso é louco Imagina se eu fosse Tivesse vindo naquela faixa ali, mano Naquele lateralzinho ali, mano Isso é louco Eu não vi o cachorro, velho O cachorro tá querendo morrer mesmo Você tá doido? Se venham ali meio Sem prestar atenção, mano Já era o cachorro Tipo aqui, assim, ó O cachorro tava bem aqui nessa Partezinha com cimento, tá vendo? E o cachorro é branco também Camuflou, mano Isso é doido Não sei se vocês viram no vídeo aí Mas é isso aí, galera É... E é o seguinte Eu vou colocar também, galera Lâmpada de LED, tá? Essa daqui, cara Esquenta demais, mano Consome muita energia Esquenta demais Logo mais eu vou colocar um Um LEDzão aí pra estralar Beleza? E é isso aí, galera Vamos ver aqui E aí, galera Depois que eu vou colocar o LED Eu vou fazer o pós-chave, cara A moto tá sem pós-chave Por conta dessa lâmpada, cara Essa lâmpada aqui puxa demais, galera Se você fizer pós-chave com essa lâmpada aqui, mano Você acaba com a bateria da sua moto Tem que ter o LED, tá? Pra fazer pós-chave Se não tiver, nem faz Então assim que eu tiver que colocar o LED Aí eu faço pós-chave Tudo certinho Aí vai ficar top Beleza? Mas é isso aí, galera Daqui a pouco eu volto com vocês Assim que literalmente escurecer, né? Porque não tá tão escuro ainda Tá começando a escurecer agora Aí eu volto pra vocês aí Mostrar pra vocês o noturno, né? Como que vai ser o foco desse farol e tal Como que ele vai clarear O ruim é que na GoPro não tem Não mostra muito, né? Não tem como ter noção certinho A GoPro parece que ela Quando é assim Parece que ela tira um pouco a claridade Sei lá Ela não mostra às vezes a realidade, entendeu? Às vezes tá clarindo mais E ela mostra pra menos, mano Mas enfim Logo mais eu volto com vocês aí Pra gente Olha, cheio de água aqui Pra gente ver certinho Como é que vai ser a noite, galera Aí, galera, voltei com vocês aqui, ó Tá de noite já Só que aqui, mano Tem bastante claridade Vamos ver se eu acho um lugarzinho aí Pra gente testar melhor Lembrando Que essa lâmpada aqui é amarela Beleza? Se colocar uma lâmpadinha aí Branca De LED Mais forte Fica mais top ainda, hein? Vou achar um lugar agora Que não tem iluminação Pra gente Ter noção aí De como que fica Acho que ali pra baixo Vai ter, hein, cara Um lugarzinho top Uma ali pra baixo Ó Ah, mas aqui já tem claridade, galera Quando eu quero achar Eu não acho, hein Mas ficou bom, cara Aqui eu acho que dá pra ver melhor, ó Tá na luz baixa, ó Luz alta Luz baixa Luz alta Ficou bom, cara Gostei da altura também Achei que ficou uma altura boa, cara Ó lá A altura ficou top Vamos pegar ali pra baixo, cara Ali eu acho que deve ter algum lugar Sem iluminação, mano Vamos ver Vamos ver se eu acho um lugar bom Pra gente mostrar certinho pra vocês Ó Escapizão Berrando daquele jeito Tem bastante claridade aqui ainda Mas vamos caçar um lugar, hein, galera Será que... Ah, não, pra lá não tem iluminação também Vamos ver depois também, galera No vídeo Como é que vai ficar, hein, cara Porque às vezes no vídeo Ele não mostra a realidade, mano Mostra menos claridade, ó Aqui tá mais escuro um pouco, ó Olha só Luz alta Só que é engraçado, mano Quando eu quero um lugar escuro Eu não acho Quando eu tô fazendo um rolezinho no tour, mano Aí Sempre acho um lugar escuro, mano Mas olha aí, galera Olha só Como é que ficou Acho que dá pra vocês terem uma ideia, né Tá clareando bem, cara Ficou bom Ó Luz alta Luz baixa Luz capizão Pipocando, hein Mas é isso aí, galera O que vocês acharam Do farolzão de twister, hein, cara Na CG Logo mais Vou fazer bastante coisinha ainda, galera Eu coloquei esse farol aqui Por um motivo 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 específico Então algo mais Vai ter os conteúdos pra vocês aí, beleza? E é isso aí, galera Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Depois eu vou tá Olhando no vídeo também Pra ver se deu pra ver certinho A claridade do farol Mas é isso aí, mano Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Aqui na descrição tem O link do meu Instagram Do Carlos Parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram E no TikTok Pra vocês Não perder os conteúdos Beleza? E é isso aí Deixa seu comentário Aqui embaixo também Sua sugestão de vídeo Valeu E até a próxima Fui!